Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Registra em Conselho de Educação Física não é exigido para aulas de polidense. Na reportagem especial vamos falar sobre crimes cibernéticos. Você vai saber quais são os crimes virtuais mais comuns, como se precaver e como agir caso você seja uma vítima. E ainda a STJ concede à idosa o direito de administrar parte de conta conjunta bloqueada em razão de ação cautelar movida contra o filho. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Nós começamos essa edição do STJ Notícias com uma decisão envolvendo o caso de uma idosa que teve conta conjunta que dividia com o filho bloqueada. Mas aqui no Superior Tribunal de Justiça ela conseguiu o direito de administrar a parte dela do dinheiro. A decisão foi da terceira turma do STJ ao analisar o caso de uma senhora que teve os valores bloqueados por causa de uma ação cautelar movida contra o filho com quem divide a conta. A aposentada de 85 anos que tem dificuldades de locomoção afirmou que decidiu abrir uma conta conjunta para ter mais comodidade e suporte em relação aos serviços bancários. Quando a conta conjunta foi bloqueada, a senhora ficou impedida de ter acesso aos recursos. No STJ ela alegou que na conta corrente cada titular deveria ter autonomia, o que não implica a presunção de solidariedade. Disse ainda que o filho não havia feito nenhum depósito, portanto todos os valores seriam dela. A relatora, a ministra Nancy Andrigui, explicou que existem duas espécies de conta corrente bancária coletiva, a fracionária e a solidária. A fracionária só é movimentada se tiver a assinatura de todos os titulares. Já na conta solidária, cada um dos titulares pode movimentar os fundos disponíveis. A relatora também esclareceu que em conta solidária, como é o caso da aposentada, existe solidariedade ativa e passiva entre os correntistas apenas em relação à instituição financeira e não com as dívidas de terceiros. Mas como não ficou comprovado que todo valor pertencia à idosa, os magistrados da terceira turma determinaram um bloqueio judicial de 50% do saldo, supostamente pertencentes ao filho. Como ela não conseguiu comprovar o montante que lhe pertencia e manteve o bloqueio dos 50% do filho, mas liberou 50% do saldo pelo fato do saldo ser de propriedade dessa senhora e pelo fato dela não ter participado do negócio que ensejou a penhora. Você já ouviu falar em polidense? E na sua opinião, a prática é um esporte ou apenas uma dança? Essa discussão chegou aqui ao Superior Tribunal de Justiça. É que o Regional de Educação Física do Rio Grande do Sul queria classificar a prática de polidense como esporte. Com isso, só profissionais formados na área e devidamente registrados na entidade é que poderiam dar aulas nessa modalidade. Veja qual foi o entendimento dos ministros. Movimentos suaves e precisos em uma barra vertical. O polidense surgiu na década de 80 e aos poucos conquistou muitos adeptos. Num primeiro momento, dá até para pensar que é fácil, mas o polidense exige força e cuidado. Cada movimento é feito sob o olhar atento da professora. Damiana dá aulas de polidense. Ela é formada em relações internacionais, mas desde 2001 é professora de dança. O poli é uma atividade de aprendizado continuado, é progressivo. Então, o que acontece? Hoje você aprende um movimento. Amanhã, esse movimento de hoje te prepara para o movimento que você vai aprender amanhã. E isso você precisa de tempo. Você precisa ter muito tempo para poder aprender isso tudo e muito tempo para transformar esse aprendizado em aula. A maioria dos professores de polidense não tem formação específica. São alunos que com anos de prática passaram a dar aulas. Mas no Rio Grande do Sul, o Conselho Regional de Educação Física queria classificar o polidense como esporte, para que apenas profissionais formados na área pudessem dar aula. A história foi parar na justiça depois que a entidade proibiu alguns profissionais de exercerem a modalidade, porque não tinham registro. Depois de perder em primeira e segunda instâncias, o Conselho Regional recorreu ao STJ, onde a primeira turma negou o seguimento do recurso do Conselho Regional de Educação Física do Rio Grande do Sul, confirmando assim a decisão monocrática do ministro Sérgio Cuquina, relator do caso. De acordo com o ministro, a Lei nº 9.696, que trata da regulamentação da área, não obriga a inscrição dos professores e mestres de dança, yoga e artes marciais nos Conselhos de Educação Física. Além disso, a análise de provas feita pelo Tribunal de Origem constatou que o poli é uma modalidade de dança, sendo, portanto, dispensável o registro no Conselho Profissional. Para a Damiana, o registro por si só não garante bons professores na modalidade. O professor precisa aprender primeiro para depois poder ensinar. Então, o que acontece? Às vezes, uma pessoa que é formada, eu já sou professora de Educação Física, então eu já entendo do corpo humano, eu vou aprender polidense. Aí ele vai, estuda, faz um curso de algumas horas, um curso de uma semana e sai para dar uma aula. Mas ele não conhece o poli no corpo dele. Então, como que ele vai passar isso para o corpo do outro aluno? A terceira turma do STJ condenou uma empresa de ônibus a pagar indenização a filhas que perderam o pai em acidente. Por serem incapazes na época da tragédia, elas só ajuizaram pedido de indenização 18 anos depois. No acidente, morreram 20 pessoas e 51 ficaram feridas. Na denúncia, o Ministério Público afirmou que os responsáveis pela empresa de ônibus foram imprudentes por não verificar as condições do veículo, além de permitir que o mesmo trafegasse lotado, colocando em risco a vida dos passageiros. A Justiça de São Paulo condenou a empresa a pagar pensão às autoras da ação, além de indenização de 100 salários mínimos. A empresa recorreu ao STJ, alegou que a Justiça Paulista analisou mal as provas produzidas e que o valor da indenização é muito alto. O ministro Vilas Boas Cueva, relator do processo no STJ, ressaltou que a jurisprudência do tribunal estabelece que quando não há comprovação de atividade remunerada, o valor mensal da pensão deve ser de um salário mínimo. E por esse motivo, afastou que a pensão não seria devida por não ter havido demonstração de que o falecido tinha trabalho remunerado. O ministro afirmou ainda não ser possível reduzir o valor da indenização por danos morais pela demora em ajuizar a ação, já que à época do acidente, as autoras eram menores e por isso não corria o prazo prescricional. A questão da capacidade civil que leva em conta a idade, ela demonstra a preocupação do reconhecimento do direito. Então os menores incapazes não têm condições de reconhecer os seus direitos e é por isso que em relação a eles não corre o prazo para a propositura da ação. É aguardado o alcance da maioridade civil para que eles possam, então, para que possa ter início o decurso do prazo para que se realize o pleito, para que se realize o pedido de indenização. Olá! Você sabia que, em regra, o Código de Defesa do Consumidor é aplicado nos contratos do Sistema Financeiro de Habitação? Pois é, esse é o tema do Momento do Consumidor que você confere nos intervalos da Rádio Justiça. No STJ Entrevista, um especialista fala sobre concurso público. Você também fica por dentro das principais decisões do STJ. Saiba seus direitos e muito mais acompanhando a Rádio Justiça e também a nossa página na internet, soundcloud.com barra STJ Notícias. O STJ Notícias faz agora um breve intervalo e na volta vamos falar sobre crimes cibernéticos. Não sai daí, eu volto já! O Mundo Moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. O Brasil tem hoje mais de 100 milhões de internautas. Isso significa que mais de 50% da população do país está conectada ao mundo virtual. E o crescente número de usuários faz com que surja cada vez mais pessoas tentando tirar proveito da situação para roubar alguma informação ou subornar alguém. São inúmeros os casos de vítimas desse tipo de golpe chamado crime cibernético. Mas como se precaver desse tipo de crime? Como agir em casos de ofensas na internet? Até onde vai a responsabilidade dos provedores? Para falar sobre isso, eu vou conversar agora com o advogado Fabrício da Mota Alves, que também vai responder as dúvidas recebidas por meio das redes sociais do STJ. Fabrício, seja muito bem-vindo ao STJ Notícias. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Olha, antes da gente começar o nosso bate-papo, também responder as perguntas dos internautas e telespectadores, eu convido você e a você aí do outro lado da tela a acompanhar uma reportagem especial sobre esse assunto. Vamos ver? Imagine toda a população de São Paulo e do Rio de Janeiro, duas grandes capitais do país, juntas. Agora, multiplique por dois. Não dá o número de vítimas de crime cibernético no último ano no Brasil. Foram 42 milhões e 400 mil pessoas. Esta estudante levou um susto quando começou a receber no celular mensagens de homens interessados em pagar para fazer sexo com ela. Eu estava trabalhando, estava fazendo estágio e meu telefone começou a se encher de mensagens de homens, a maioria de homens, perguntando se eu fazia programa onde eu atendia, quanto eu cobrava, aí mandava fotos, me pedia fotos, e só que a princípio eu não entendi nada. Meses depois, a situação se repetiu. Foi então que a jovem descobriu que o nome e o número de telefone dela foram divulgados em uma lista na internet de supostas prostitutas. Foi nessa segunda vez que eu fui na delegacia. Só parou depois que eu peguei meu chip e quebrei e joguei fora. A criação de um perfil falso ligado à prostituição e a divulgação de fotos ou vídeos na internet sem autorização são considerados crimes de difamação e injúria. A pena pode chegar a um ano de prisão. Em alguns casos, a divulgação é chamada de revenge porn ou pornografia de revanche. O termo é usado para designar ex-namorados, ex-amantes ou hackers que utilizam vídeos e imagens íntimas de uma pessoa com o objetivo de humilhar, ameaçar ou fazer uma extorsão. Em maio de 2012, o Brasil acompanhou um dos casos mais emblemáticos de crime cibernético cometidos no país. O roubo é a divulgação de mais de 30 fotos íntimas da atriz Carolina Dickmann. Hackers invadiram o e-mail da artista e a chantagearam por meio de mensagens anônimas pedindo R$ 10 mil para pagar as imagens. O caso foi parar no Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados aprovou e colocou em vigor a Lei nº 12.737, conhecida como Lei Carolina Dickmann, que tipifica delitos cometidos em meios eletrônicos e na internet. Dois anos depois, entrou em vigor o marco civil da internet, que estabeleceu direitos e deveres para internautas e provedores. Até então, não havia regras específicas sobre os crimes cibernéticos. As decisões judiciais variavam. Alguns juízes puniam sites por páginas ofensivas criadas por usuários, enquanto outros magistrados optavam por penalizar apenas o responsável pelo conteúdo. O marco civil da internet estabeleceu que as entidades que oferecem conteúdo e aplicações só serão responsáveis por danos gerados por terceiros se não acatarem ordem judicial exigindo a retirada das publicações. Na maioria dos casos, o Superior Tribunal de Justiça tem aplicado a tese da responsabilidade subjetiva, ou seja, o provedor torna-se responsável pelo conteúdo inapropriado publicado por terceiros se, ao tomar conhecimento do crime cibernético, não tomar as providências necessárias para a remoção do conteúdo. Em julgamento de um recurso da Google, o ministro Vilas Bosqueva destacou que não se pode exigir dos provedores que determinem o que é ou não apropriado para divulgação pública. Cabe ao Poder Judiciário, quando instigado, a ferir se determinada manifestação deve ou não ser extirpada da rede mundial de computadores e, se for o caso, fixar a reparação civil cabível contra o real responsável pelo ato ilícito. Mesmo com legislações e decisões judiciais, quem trabalha no combate a esse tipo de crime garante. Muitos crimes podem ser evitados se o usuário tomar algumas medidas de segurança. Nas redes sociais, nunca passem informações pessoais, nunca passem fotos, tem que ter muito cuidado. Na parte bancária também. Na parte bancária é muito importante ter o seu sistema operacional sempre atualizado, antivírus. Muito cuidado para acessar a sua conta em computadores que você não conhece, que você pode ter a sua senha capturada. Pois é, Fabrício, nós vimos aí um posicionamento já consolidado aqui no Judiciário, mas antes da gente comentar mais sobre esse posicionamento, eu queria que você explicasse, para a gente entender um pouco melhor, a diferença da Lei Carolina Dicma e do Marco Civil da Internet. Bom, o primeiro ponto é que a Lei Carolina Dicma é uma lei penal. É uma lei que modificou o Código Penal e, entre as suas principais modificações, foi justamente a criação, a previsão de um novo tipo penal, que até então não existia, que é o crime de invasão de dispositivo informático, o artigo 154b do Código Penal. Esse dispositivo estabelece justamente como conduta criminalizada essa violação de um dispositivo informático através da quebra dos mecanismos de segurança que esse dispositivo eventualmente possua. Foi a tipificação específica criada para tentar responder esse anseio popular em função do caso que comoveu toda a sociedade brasileira. Nós selecionamos algumas perguntas enviadas por telespectadores e também pelos internautas. Vamos ver a primeira. É da Carol Antunes. Ela mandou pelo Facebook e faz a seguinte questão. Como posso denunciar um crime de bullying virtual e como se paga pelos crimes cibernéticos cometidos? Na verdade, o bullying virtual ou não, na maioria dos casos, ele não se tipifica como crime. Claro que há condutas sistemáticas de agressão, de ameaça, de violência verbal e psicológica que podem eventualmente serem classificadas como um crime. Um crime de difamação, um crime de calúnia. Mas, de um modo geral, o bullying por si só não é um crime. A conduta por trás dele, que aliás é uma conduta complexa, que às vezes envolve várias ações. Às vezes é tirar uma foto, fazer um post com um conteúdo associado àquela foto, fazer um meme, fazer uma foto trabalhada com uma edição gráfica. Isso tudo pode ser um conjunto de ações que pode, uma delas ou todas, serem entendidas como um crime. Mas, respondendo à pergunta, o que fazer? É muito simples. É o que se faz como qualquer situação de crime. É denunciar. Ir até a delegacia de polícia ou, então, como no caso aqui do DF, fazer o registro de ocorrência pela delegacia eletrônica, que já admite boa parte dos atendimentos através da internet, registrar essa ocorrência e tomar as devidas providências. Seja solicitando auxílio de um advogado, um defensor público, ou seja, no caso dos crimes mais graves de ação penal pública, contando com o apoio do Ministério Público. Mas é a primeira providência. É essa. Temos mais perguntas. Vamos ver a próxima. É da Divanete Souza. Depois que a Lei nº 12.737, de 2012, entrou em vigor, os crimes cibernéticos diminuíram? Olha, infelizmente não. Porque, na verdade, é até o contrário. De 2012 para cá, em cinco anos que nós temos aí da vigência da lei, Carolina Dicma, nós tivemos um incremento dos crimes cometidos através da internet. Porque a tecnologia da informação, as tecnologias que dão acesso à internet, que dão acesso a mais computadores, elas têm progredido de uma velocidade tão incrível que, primeiro, nós temos o fenômeno do barateamento dos dispositivos. Hoje, comprar um celular, qualquer celular com internet, e até ter acesso à internet é muito simples. Você tem planos pré-pagos, que você tem acesso ilimitado durante o dia inteiro. Então, o custo de acesso, a inclusão digital é muito maior. Inclusão digital sendo maior, você tem mais pessoas e, tendo mais pessoas, você tem estatísticas elevadas de crimes. Facilita o crime. Vamos ver mais perguntas. A próxima, da Priscila Matos, de Belo Horizonte. Ela explica uma situação que aconteceu com ela. Tive um namorado de três anos. Após o término do relacionamento, meu ex postou fotos íntimas no grupo do WhatsApp. Registrei um boletim na delegacia, mas, até hoje, nada aconteceu com ele. O que devo fazer nesse caso? É o caso que nós mostramos na reportagem, a porno-revenge, né? Exatamente. Pornografia de revanche, de vingança. Isso. Eu até prefiro utilizar a nomenclatura de vingança virtual, né? Para não ficar esse estigma com a palavra pornografia. Mas o revenge porn é um termo universal, né? O mundo inteiro utiliza essa nomenclatura. E, realmente, como eu dizia, há condutas praticadas pela internet que são previstas como crimes, que a gente consegue um enquadramento no tipo penal e há condutas que não são. O revenge porn, a vingança pornô, a vingança virtual é um caso em que não há criminalização, como o bullying, que eu falei agora há pouco também. Não há crime. Não se trata de um crime. Quando há a possibilidade de classificar juridicamente como um delito penal, é o máximo que se consegue é uma difamação, ou, eventualmente, uma calúnia, talvez até uma injúria, dependendo do contexto. Mas é muito raro que isso ocorra. E, nesse aspecto, o caso da cidadã que fez o questionamento, provavelmente é um caso de difamação. O caso dela deve ser enquadrado dessa forma. E, nessa situação, trata-se de um crime de ação penal privada. Ou seja, depende dela promover a ação. Então, ela precisa não só ir à delegacia e registrar a ocorrência. Ela precisa acompanhar isso, constituir um defensor público ou um advogado e promover a queixa crime respectiva. Senão, não vai para frente. Vamos ver a nossa última pergunta. É do meu xará, Rafael Abrão, também daqui de Brasília. Ele faz o seguinte questionamento. É crime uma pessoa que faz propaganda eleitoral divulgando algum fato que seja falso contra um candidato na internet? Sim. Na verdade, já se classificaria como um crime eleitoral. Se estivermos ali no âmbito de uma campanha eleitoral, isso já configura um delito eleitoral tranquilamente. E, ainda que assim não seja, ou que assim não fosse, fora do período eleitoral, você pode ter, eventualmente, um crime de calúnia ou até de difamação. Se esse fato que está sendo divulgado sobre esse pré-candidato ou esse candidato for um fato que viole a sua honra subjetiva, a sua imagem, até a sua privacidade, dependendo da situação, ou que impute a esse candidato a prática de algum crime, que chama esse candidato de corrupto, ou que associa esse candidato a um criminoso, de alguma forma, essa pessoa pode estar cometendo um delito comum, nem se diga eleitoral, mas um delito comum, estando sujeita à justiça comum penal. Fabrício, só tenho que agradecer a sua participação aqui no STJ Notícias, o tempo é curto, sei que o assunto aí se estende. É verdade. Só tenho que agradecer aqui as suas explicações para o internauta e também pela espectadora. Muito obrigado. Muito honrado com o convite, obrigado. E, olha, nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, vamos falar sobre concurso público. Não sai daí, eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça decidiram que um candidato que foi aprovado dentro do número de vagas em concurso público e não foi nomeado, vai receber indenização. A decisão foi da primeira turma do STJ confirmando o julgamento monocrático do ministro Benedito Gonçalves. De acordo com o ministro, os concursos públicos já exercem uma carga de estresse e ansiedade nos candidatos. E esse quadro é agravado quando a administração pública não age com respaldo no ordenamento jurídico, causando dor e sofrimento. No caso julgado, o candidato alegou que foi aprovado em 2006 em um concurso para um cargo temporário e que o edital previa que os selecionados seriam contratados em até quatro anos. Mas mesmo sendo classificado dentro do número de vagas, ele não foi nomeado durante o prazo estabelecido. Então recorreu à Justiça pedindo indenização equivalente ao que deixou de receber no período de contratação, além de danos morais. Em primeira instância, o pedido foi julgado improcedente. Mas a sentença foi reformada pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que entendeu que, ao desprezar o direito do autor à vaga, a administração pública causou a ele dano moral e fixou a indenização em R$ 100 mil. Já no STJ, o entendimento foi de que a gravidade da conduta da administração pública, que ao agir de forma imprudente ao fixar vagas e não convocar todos os aprovados, gerou sofrimento desnecessário ao candidato. Mas, com base em decisões em casos semelhantes, o valor da indenização foi diminuído de R$ 100 para R$ 20 mil. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de repercussão geral, que os candidatos aprovados em concurso público, dentro do número de vagas previsto no edital, tinham direito subjetivo à nomeação. Então essa compreensão é que se estender também a esses processos seletivos para a contratação de servidores temporários. E o Superior Tribunal de Justiça afastou a obrigação imposta à TV Bandeirantes de exibir a íntegra do conteúdo gravado durante reportagem em Prefeitura do Interior Paulista, feita pelo programa CQC. O programa Cuxa o que Custar, mais conhecido como CQC, foi exibido entre 2008 e 2015 pela TV Bandeirantes. Com pitadas de sátiras e humor, eram abordados temas políticos, artísticos, esportivos e comunitários. Um dos quadros mostrava um determinado problema de uma cidade e o repórter cobrava solução da Prefeitura. Durante uma dessas reportagens, o jornalista Danilo Gentili e o cinegrafista do CQC gravaram um protesto em frente à Prefeitura de Analandia, interior de São Paulo. Os manifestantes entraram no prédio, causaram tumulto e insultaram o prefeito e funcionários até serem contidos pela polícia. Após a confusão, a equipe do programa registrou ocorrência na polícia, relatando ter sofrido agressões de funcionários públicos durante a reportagem. O município ajuizou a ação pedindo que a TV Bandeirantes fosse obrigada a apresentar a integra de todo o material gravado no local e que também não veiculasse a reportagem sem o conhecimento da Prefeitura. O juiz de primeiro grau determinou que a emissora exibisse toda a gravação sem edições. O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a entrega do material bruto. Ao recorrer ao STJ, a emissora alegou que a determinação violaria o Código Brasileiro de Telecomunicações. A relatora do Recurso, ministra Nancy Andrigue, afirmou que as emissoras não são obrigadas a guardar todas as imagens, mas apenas a armazenar, por um determinado prazo, o conteúdo que foi veiculado e, por isso, reformou a decisão do TJ de São Paulo. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ribeiro Dantas, negou o pedido de liberdade em favor de Paulo Taques, ex-chefe da Casa Civil do governo de Mato Grosso. Ele foi preso preventivamente pela segunda vez, em 26 de setembro deste ano, em uma operação que investiga esquema de escutas telefônicas ilegais no Estado. O ministro Ribeiro Dantas destacou que, com a continuidade da investigação, surgiram fatos novos que fundamentaram a nova ordem de prisão pelo juiz competente. Entre os novos fatos está o depoimento do escrivão do inquérito policial militar, que diz ter sido coagido e subornado para monitorar as investigações em andamento e fazer gravações do desembargador relator do habeas corpus de Paulo Taques, junto ao Tribunal da Justiça de Mato Grosso. Por decisão unânime, a primeira turma do STJ entendeu que o INSS não pode estipular prazo para que um segurado afastado por problemas de saúde volte ao trabalho antes de passar por perícia médica. O Instituto afirmou que, mediante avaliação pericial ou com base na documentação médica do segurado, é possível fixar data de retorno ao trabalho. Já no STJ, o ministro Sérgio Cuquina entendeu que a alta programada ofende o artigo 62 da Lei 8.213, que determina que o benefício deve ser mantido até que o segurado esteja em condições de voltar ao trabalho. E, por isso, é imprescindível que o INSS realize uma nova perícia para avaliar a saúde e a capacidade laboral do trabalhador. O STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa? Enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanhe o que acontece no Tribunal, pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero semana que vem. Tchau!